e cuida meu povo como é que você está viu galera se liga só nesse vídeo aí da viagem aqui estamos fazendo carregamento em santa cruz do rio grande do norte e já lembrando a vocês se inscreve no canal aperta o sininho e dá o like aí para fortalecer viu porque caminhão para mim não é apenas só botar pressão passar um pretinho colocar um lambeirão vocês estão ligados né então fica ligado eu vou mostrar para vocês a história todinha da gente saindo do rio grande do norte Para o interior de São Paulo Carregamento hoje, estamos aqui na salgueira Carregamento a gente vai fazer de couro de boi Para quem não sabe, couro de boi é utilizado para fazer sapato Fazer bolsas, tapete Bastante coisa, viu? Aí essa coisa branca aqui, ó É sal Coloca o sal Para manter mais e mais a duração do couro A gente vai vir carregar aqui duas vezes Os malotes aí, ó Vou subir aqui para vocês verem Acho que a gente só sai mais tarde Eu não gravei a gente chegando aqui Porque eu dirigi a noite todinha Aí o Marco também estava cansado A gente como eu estava dirigindo E com o celular gravando, né? A gente saiu lá do Pernambuco O menino está almoçando ali, ó E daqui a pouco chega para cá Para couro e pancada E a molecada, eu peço que vocês aí Comentem aí nos comentários Dicas para ajudar a gente no canal Eu estou voltando com esse novo canal, né? Outro que hackearam Mas é assim O que Deus constrói, ninguém destrói O que Deus levanta, ninguém derruba E hoje estou montado nessa bichona aí, ó Seis eixos É, sai um pouquinho do caminhão do truco, né? Mas a saudade é grande Está meio suja por conta que pega muita chuva Toma aqui um negócio de escana Highline, 420 É uma pegada Vem aí Quem sabe um dia, né? Se Deus quiser, espero que ele queira Toma aí juntamente o Mago, né? O Mago é um cabelo aqui na roda Tem mais de dois anos junto aí Chama Está meio bufado Veio dormir na noite todinha A gente está cansado Está com o cabrão E agora eu vou dormir de novo Estamos por causa Santa Cruz e o Grande do Norte Espera fazer o carregamento Para rochar em busca do interior de São Paulo Se Deus quiser, espero que ele queira E aqui é a nossa casa Quando a gente está junto aí, ó Tem uma camazinha Dá para dormir nós dois juntos Oh, espera lá Está meio desorganizado Quem sabe como é que é Dois machos juntos, né? Tira essa flecha do meio, Mago Aí, ó A gente está com a limazinha Tem um acondicionadozinho Para viajar tranquilo nós dois Está desmantelado Isso aqui está organizado Aqui é a bichona Daqui a pouco eu mostro para vocês aí Eles fazendo carregamento Está no aguardo ali Galera Tem uma parada que eu quero falar para vocês aí Não tenham medo De tentar Se isso aqui É o sonho de vocês, né? Claro que Cada caminhão Tem seu segmento Seu transporte Mas se você tem vontade De ser caminhoneiro Não liga para a crítica, não Não liga para quem vai dizer Que tu não vai conseguir Rapazes, me disseram muito E eles continuam me dizendo Mas eu vou enfrentando Meus obstáculos Meus problemas Minhas dificuldades Enfrentando a negatividade Das pessoas E continuo insistindo No meu sonho Isso é um dom Que Deus me deu E ninguém tira Insista Porque insista E jamais desista Então eu só acredito Que um dia Deus é que realiza Desistão, cara, velho Mas é tudo certo Se Deus quiser Galera, show aí De Rio Grande do Norte Fazendo carregamento Do couro do boi Trabalhar, mano Isso aqui é arrumar um casamento Uma mulher aposentada De 73 anos aí Galera, show Vocês veem a realidade Dessa daqui A pegada Aqui é onde o Fih chora Amanhã veio Se veem fora também E mais tarde tem Em busca do Santo Antropolo Olha a lua aí Para o canal Pois é, galera Como vocês podem ter visto Essa galera do carregamento Galera bacana A realidade é essa daí Então por cá É só insistir no sonho Mais uma galera bacana E assim vai indo O Marco está aí Batendo papo Só quer essa vida aí Olha o que está ligado Está aí mais nóis também E aí Beleza aí, rapaziada Cuida E o Marco só quer essa vida aí Olha a vida que ele quer Ah, depois disso é pressão A pressão já passou Já E a pegada dessa daqui Esperando fazer o carregamento Tomar um banho Tomar alguma coisa E rochar nesse meio do mundo Vocês vão comentando aí Qual lugar vocês estão assistindo o canal É se vocês estão achando Do canal também Na balança aqui Só esperando pesar Fé em Deus E se embora, viu Acelerar Busca do Santo Antropolo Deus e os anjos Deus no comando sempre, viu Pois é, meu povo Teve que voltar para a balança de novo Porque estava com Muito, muito pesado mesmo, né Daqui para São Paulo Tem bastante serra Aí não dava muito certo, não Estava com 43 toneladas Aí a gente conversou com o cara ali Para tirar uns 50 couro Aí estão tirando Para a gente arrochar Rio Grande do Norte Show Está de boa, viu Santa Cruz E acompanha aí a gente, viu Respeito homem Que monte de acessório Galera O que vocês estão achando aí, hein Do vidão Estou por aqui Por enquanto O cara me resolveu O negócio da balança Deitado por aqui, ó E aqui é a nossa segunda casa Fora de casa, viu Rapaz É o que eu sempre digo, véi O cara tem que insistir Jamais desistir Fácil, não é Nunca vai ser Para mim não é fácil Para muitos caminhoneiros por aí Também não é fácil Para ninguém é fácil, né, véi Mas coloca Deus na frente Se tu realmente Quer viver isso aqui Quer Sobreviver disso aqui Fazer por amor Não por fama A fama é consequência de algo Feito com amor E aproveitando logo Para a galera que não me segue No Instagram Está aqui Juninho Rocha Oficial Também segue lá O Mago GFM Dá uma hora Fortalece a gente E fica ligado Tem muita novidade Nessa viagem aí Cuida, meu povo Um ótimo dia para vocês Aqui é exatamente 11h30 Já estamos aqui No estado da Bahia Estamos organizados aqui Nessa bagunçazinha É assim mesmo O Mago foi ali Tomar um banho Eu acho que foi tomar um banho É meio difícil Mas eu acho que ele foi Tem uma coxiladazinha Ninguém é de ferro Ninguém vai se matar Né Ficar agora Dando as cobradas Na gente Aqui ainda falta chão São Paulo É bem ali Está meio suja Chuva demais Dá uma limpada Só lá em Montes Claros Para o nosso parceiro Timoteo Acessório Melhor de Posto de Anjo Galera E nós demorou Um pouquinho mais Aquela peça ali Que Coliga na Balança do carro Deu uma trincadazinha Como é que vocês podem ver A gente passou Um tempinho Para se consertar Deixar para consertar Lá em Uberaba Quando descarregar Não sei se como é que está Está vazando um pouquinho Aí O sal Acho que o Lone Já não está aguentando Mais O excesso E fica assim Você está doido Pura boca Está pesado demais Estava aqui dando Escovada nos dentes Ninguém é obrigado Não Sentei um passo de bosta De ninguém não Rapaz Um abração Para a galera da Bahia Viu E aqui está quente Não uma cabra Rapaz É o sertãozão Está quente com força Viu Oh meu Deus Novideste Velho Eu amo demais A riqueza da gente Aqui é chuva Está seco demais Aí eu falei Um pacotão Viu Você está doido O Mago O Mago está revoltado Com tratamento Para ajeitar a McLaren Para acabar Soltou Sali Uma peça Trincou Uma peçazinha Que coliga Na balança O Mago fez Uma gambiarra E os cabos Sem querer consertar Tem que ir para onde? Montes Claros Claro É para acabar Melhor posto De Angelis De Angelis Coligação Timóteo Vamos agora comer Um pedaço de qualquer coisa Pois é meu povo Essa aí é a vida Do caminhoneiro Cada caminhoneiro Tem sua Vida diferente Nem toda a realidade É igual Cada um tem sua função Cada um tem sua carga Cada um tem seu destino Essa situação aqui Fez do óleo diesel 4,95 Está fácil não meu patrão Rapaz Essa aí é a vida Do caminhoneiro Deixar aí Para o posto Está aí 2.500 E o cabrão Só o mês ruim de conta Aceita roubar aí Primo Divulgação Aceita não Ah mas é assim Dando close Agora a carreira Está meio empenada Galera Vocês veem a realidade Aí Um Um chofer de caminhão Hoje em dia Autônomo Para conseguir se manter Sobreviver Tem que ralar bastante Aí mesmo assim Não consegue Hoje atualmente A maioria dos caminhoneiros Está dando carona Aos fretes Não está sendo pago Tendo uma consideração Respeito A admiração Que merece o chofer de caminhão Infelizmente a gente está apenas Dando carona A frete Então para o carojo que é autônomo Que não tem parceria Com ninguém Que não tem youtube Fica muito mais difícil Mas é mais desistir E correr atrás E esperar Deus ajudar E essa fase Me passar E melhorar para a gente Tem que se unir Bom dia meu povo Para mostrar para vocês aqui Descendo a Serra do Saleto Área de escape Aí Motorista que desceu Sem freio Não sei se vai pegar bem Como está passando A noite aqui Área de escape Para a direita É uma caixa de areia Para a galera que desceu Sem freio E tal Na precisão É só jogar para a direita Você vê né O tanto de índice De acidente Que tem essa Serra do Saleto Infelizmente Aparentemente Parece um carro de bebida Também já tomou Para que a gente Não conseguiu Ter acesso A caixa de escape Área de escape Sentador Serra do Saleto Só quem desceu Por aqui Sabe Que adrenalina Para quem não conhece bem Para quem entende Ali tem areia A galera que vem embalado Tem até as marcas Ainda não sei se vai pegar Conta do horário Estamos passando aqui A noite É isso aí galera Já nós estamos no destino Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós perdoamos Hoje meu pão Graças a Deus Chegamos aí Estamos aqui em Claraval Fazendo descarregamento Aqui ele está Boalhando Faz o procedimento Bater o sal do couro Como vocês podem ver ali Dá um pouco de sal acumulado Ela está fazendo descarregamento Aí agora Então por cá Graças a Deus Finalizado o contrato Descarregar Ver para onde a gente Vai carregar novamente Pois é galera E aí tal A carrada de parente de Urubu Ave credo Aqui é esse loninho aí Que não é para Ficar um mau cheiro A salmoura está Esvaziando aí Para começar o tratamento Galera foi almoçar agora A gente terminar aqui Vamos mandar lavar o carrão E ver para onde o patrão Vai mandar Fazer o carregamento Olha A ave credo Quem não for bom de estômago Transporta não Você está doido Galera Muito obrigado a toda a galera aí Que nos acompanhou É um vídeo simples Humilde Não é esse youtubezão Como vocês sempre já conhecem Quem já conhece meu trabalho Sabe como é que é Humildade Simplicidade Mas sempre de coração Fazendo o que goste Sempre tentando Demonstrar um pouco Do meu dia a dia Para vocês aí E você que está chegando agora Seja bem-vindo Se inscreve no canal Dá um like aí Galera Só agradecer Nada de reclamar Deus abençoe E até a próxima aí Comenta aí embaixo Se gostar da viagem E aí E aí